Bom galera, mais um final de semana chegando aí com bastante informação importante aí pra vocês. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Barbudo. E no vídeo de hoje, cara, eu vou falar aqui de algumas novidades bem legais, mas também eu vou deixar o dica de alguns jogos grátis pra vocês já estarem jogando a partir de agora e também alguns novos lançamentos que estão chegando por aí. E eu queria abrir um plano aqui, cara, de uma péssima notícia pra galera aí do Playstation 4, que infelizmente a Sony anunciou nessa sexta-feira que o Days Gone, cara, teve seu lançamento adiado mais uma vez. Inicialmente o game que era previsto lá pro final de 2017, passou depois pra 2018 e mais uma vez pulou pra fevereiro de 2019 e agora sofreu mais uma vez um novo atraso sendo reagendado para o dia 26 de abril de 2019. O estúdio responsável pelo game, a Band Studio, explica que a data foi reprogramada pra que a equipe deles pudessem aproveitar a oportunidade de pulir ainda mais o Days Gone. Claro que isso obviamente é uma estratégia pra eles não terem meio que o lançamento do game ofuscado e por outros grandes títulos que também estão chegando em fevereiro, como por exemplo o Anden, o Crake Down Trace e também o Metro Exodus. Então, meu amigo, com certeza foi uma estratégia aí pra estar deixando a galera mais hypada ainda com o game. Lembrando que Days Gone vai chegar exclusivamente para o Playstation 4, se tudo der certo agora no dia 26 de abril lá de 2019. Continuando o vídeo aqui, vamos de mercado mobile, cara. A NetEasy, que pra quem não tá ligado, é uma das maiores publishers de jogos mobile do mundo, acabou de lançar aqui mais um game pra concorrer com o Fortnite. O nome do jogo é Cyber Hunter e, claro, possui muitas semelhanças aí com o jogo da Epic Games, mas ele tem uma pegadinha aí bem mais futurista. E esse jogo é a nova aposta aí do estúdio pra jogos aí do gênero Battle Royale. Mas ele, claro, também traz aí novos elementos, como por exemplo a possibilidade de escalar e também de planar dentro do jogo. O foco principal desse game é em dispositivos aí high-end, por isso que ele é um jogo bem pesadinho, mas ele realmente recompensa com um visual muito bonito. Lembrando que esse jogo é 100% grátis e já está disponível pra galera aí do Android através da Google Play e pra galera aí dos iPhones e iPads através do site do game. Lembrando que os links pra baixar estão aqui na descrição do vídeo. Se você curte jogos que exploram a temática cyberpunk, eu tenho certeza que você vai ficar bem interessado aqui nesse game. O nome dele é Retro Synthesis e está sendo resolvido por um pequeno estúdio indie, mas apesar disso é um jogo muito estiloso, todo em primeira pessoa, e no qual você vai ser o detetive aqui de polícia chamado Harrison Knowles, que vai estar enfrentando um caso que vai te levar até os piores cantos aí de Nova Veneza. Esse é um jogo que é ambientado no ano de 1999, porém num universo alternativo em Blade Runner, onde a mudança climática forçou a humanidade a estar construindo grandes cidades acima dos oceanos. Essa versão atual aqui de Retro Synthesis leva mais ou menos cerca de 25 minutos pra ser completada e se passa no espaço aí de blocos de apartamentos de Knowles, onde você vai estar discutindo o caso e se preparando pro seu trabalho. Mesmo nessa forma atual aqui de demo, o game realmente tem uma experiência muito polida, com uma ótima atuação de voz, belos visuais sombreados, e claro, um mundo cyberpunk altamente detalhado, no qual você realmente pode mergulhar. É como se você tivesse entrado numa versão aí de Blade Runner, porém com um protagonista bem menos mal-humorado, é um game altamente recomendado. Lembrando que essa game grátis está pra PC e o link está aqui na descrição do vídeo. Mas antes de continuar, eu já queria te convidar a se inscrever aqui no canal, é totalmente gratuito e você vai ter vídeos diários com novidades bem legais aí do mercado dos games. Aproveite também e já deixe o sininho ativado pra você receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. E claro, se você estiver gostando aí do conteúdo, cara, já vai deixando o seu like pra fortalecer. E pra quem tá afim de um bom RTS, cara, ou quer se aventurar nesse mundo, fique sabendo aí que Hello Wars Definitive Edition tá gratuito durante todo esse final de semana na Steam. É um excelente jogo aí de estratégia, com uma ótima história, e também um bom RTS de entrada pra quem não é tão ambientado no estilo, com várias mecânicas aí do gênero, como unidades de herói, comandantes com habilidades especiais, só que de uma maneira mais simplificada, mas mesmo assim ainda bem desafiador na sua dificuldade, além de ser um game bem divertido. Lembrando que o link pra você baixar tá aqui na descrição, então já corre lá, já garanta sua diversão desse final de semana. E pra você aí, meu amigo, que gosta de tomar um susto, eu também não esqueci de você, e tem uma novidade bem legal. Call of to Lou é um novo jogo de terror misturado com um RPG, que tá sendo desenvolvido pela Ciana Studios e publicado pela Focus Home Interactive, onde o jogador controla um detetive chamado Edward Pierce, e sua missão é descobrir as causas reais da morte de uma famosa artista e também de sua família. Porém, à medida aí que o jogador vai avançando aí nas investigações, ele percebe que a realidade por trás do caso pode estar muito além aí da compreensão humana. A narrativa funciona aí de forma misteriosa em ambientes bem tenebrosos, e até mesmo em alguns momentos até sádicos. Call of to Lou está sendo desenvolvido para os consoles Play 4, Xbox One e também pra PC, e chega agora no dia 30 de outubro de 2018. Mas bom galera, é isso, o vídeo tá ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido, se curtiu já sabe, deixa aquele like pra fortalecer. Não esquece aí de compartilhar com seus amigos do WhatsApp, porque vai ajudar demais, tanto na divulgação do vídeo, quanto na divulgação do canal. Mas é isso aí, eu fico por aqui, um forte abraço a todos, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.